Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto me entregar Te mostrar todo o meu sentimento Já tentei mas te esquecer não dá Você vive em meu pensamento Como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor que eu guardo em meu peito Ah, 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 ah Te amar, te amar, te amar Para de brincar com meu coração Oh, nah Oh, nah Oh, nah Oh, nah